Para todas as mina firmeza, para todos os caras da peste, vai começar mais uma A Paga da Leste. Para todas as mina firmeza, para todas as mina firmeza, para todos os caras da peste, vai começar mais uma A Paga da Leste. Para todas as mina firmeza, para todos os caras da peste, vai começar mais uma A Paga da Leste. Para todas as mina firmeza, para todas as mina firmeza, para todos os caras da peste, vai começar mais uma A Paga da Leste. Para todas as mina firmeza, para todos os caras da peste, vai começar mais uma A Paga da Leste. eu até tenho a história, e ela é bem competente, a gente se respeita pela história, só que eu te mato que aqui você é meu oponente. Barulho que encostou das imagens do Retro O Retro mais zero? E tudo que for é outra! Então volta você com seu ânimo! Não passa! Bora que vai! Não passa o que é isso? É a melhor coisa! Ei lá do ar! Ei lá do ar! Ei lá do ar! Você é gana sem vender! Eu vou morrer vocêsvem! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Porque geme inside! Eu vou morrer! We right now! los! Bo, 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 Bo. Sabe que é Primary, Inclusa, brincadeira Quando o do rap tá no mic Por que eu faço essa porra por amor? E nunca por dinheiro e nunca por like Ele toi no tiro de cara vida N Size pra mim é Indecente O meu tiro é som de rima Minha segurança não faço mais cintura amém o que consegue que tá vivo? Nessa ce volta pra trás Hoje eu vou ver que aprendi com o nosso cinto Eu sou um guerreiro sagaz Não se mais sabe a mensagem que traz Que não tem dignos de todo lado Eu sou moleque marginalizado Se manjar o rap, não posso ficar calado Quando eu falo do menino, vou fazer uma guerra Essa você não aguenta Ele tá querendo ter guerra santa Só que na batalha tem a festa em crenta São líricas e líricas, rimas e rima Seria quem tô na vida Isso aqui é freestyle e amor E não tá com puxão na batida Tá porra, tá porra, tá porra Tá porra, tá porra Uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Entendi um papo, sabe que eu sou sagaz Corre na dor, rap, tu rap, fica pra trás Fala dessa sangue de guerra, ô meu rapaz Para conseguir acabar com a guerra Acróbamos o rapaz, caralho Uh, uh A paz em todo lugar Você sabe, cê não percebeu Nunca liguei pra coroa nem pra mim Porque nem de sempre meu mano perdeu Sabe por que é um bagulho que é simples o altar E você, não percebeu? Catolicismo salvado Foram palavras em nome de Deus Uh, uh Um abraço Um vinte, você é inimigo Vinte, você é meu amigo Uh Fora essa técnica junca Para te encontrar aqui Eu vou te dar sua boca Você não te trai Eu roubino na sua boca Sabe por que é de verdade? Cê sabe Olha só o meu empenho Faz um empenho pela tua caminhada, caralho Só que cê quer falar de corre Corre também tem Oh Eita Rímavão Rímavão Vamo lá Pro l de rimar Vai eu que gostou das imagens do EP Cê quer. Rimas de Vitora Vitora Vitoras Basta no que ele é Aí tá no papo Vê quem vem quem vem quem vem Então se eu não mande na casa O rap vai começar 4222 Certo MCs É tudo. Aí mais chama o que é. Família! Vou botar a mão pra fazer uma pergunta. Que não é tão comum assim nas batalhas de rima, mano. Eu queria que se esforçasse pra preguiça um pouquinho, ó. Quem quer batalha é a boa vida o quê? É o quê? É o quê, caralho, DJ? Levanta a mão, é tio? Levanta a mão, é tio, não? Jôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Celeste Cara O, ou, 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 ou Tá, e, quem mais inteiro? 2, 1, rima Tudo bem aquele calor frio É igreja que minha rima na sua mente Quem ouveja eu me sinto um jó Ai que eu não tô a toa Só que eu não moto montanhas Eu só moto pessoas Essa é a minha rima que eu tô com friais E depois de jó eu me tento domar emality Nossa rima que emana do coração Eu tô sentindo um gostezinho O cajado naval, bato punchline e abre acima de população Calma que eu já volto, tá ligado? O meu amor também, o destreza Eita, pinte, gostoso da muleja Fazendo no piseiro e pisando na sua cabeça Ele que pesa na minha cabeça Eu tô tranquilão, esse pronte tristeira Eu faço na improvisação O conhecimento é o que eu encontro no caminho E pelo hip hop eu bebo um par de dinheiro no dia Só que maluca, que porra tem canudo Só minhas tartarugas A sua vida é branca, bebendo ou pisenta Pronto por riscar a boca? Porque eu não vou dar nave, eu não vou riscar a boca Por isso que o seu nome dá chave No pistário eu me dediquei Eu sou mais tristeza, sua tartaruga me ensinei Mas que legal, para, para, por favor De verdade eu vou te bater no pão, vai dar rancor Eu faço isso com o coração Eu rimo o pão Tataruga ninja, superei meu professor Eu superei meu professor Dona Kelly, Dona Kelly, a gira que ele falou Amigo, meu pedaço não dá apoio Rafael, a sua pizza Eu divido em oito Eu vou chutar no ângulo Eu vou mostrar aqui o que o rap tá em pânico O seu bagulho agora olha o piango Eu vou mostrar aqui o Rafael A pintura de Michelangelo O bagulho foi citação Vamos lá O bagulho foi citação Vamos lá Tudo é verdade? Se não vai fazer tudo, tá certo? Para um só com vontade, com justiça, com serenidade e com serenidade Com a Segurelação, com a alma Não, 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 não Vamos lá Bora pra um pra quem gostou Das imagens do EP Das imagens vitoral E para a próxima fase